Oi gente, bom dia. É assim que eu acordo, né? Então, meu cabelo tá super sujo, tá na hora de lavar ele. É nesse dia que eu gosto de fazer um coque mais arrumado, assim, né? Que o cabelo fica meio grudento. Então, a gente vai fazer esse vídeo hoje de se arrume comigo, né? Do lixo ao luxo em apenas 15 minutos. Bom, aqui estão as coisas que você vai precisar pra fazer o cabelo, tá? O cabelo vai ser feito em 5 minutos. Então, uma escova pra pentear, qualquer escova minha é essa. Essa aqui é pra alisar o cabelo, né? Uma escova mais fechadinha, assim, que é pra dar aquela alisada boa, né? Isso aqui é óleo de coco, gente. Isso aqui também não é extremamente necessário ou obrigatório. Você pode passar qualquer coisa que você queira no cabelo. Eu tô fazendo uma máscara de óleo de coco, eu faço isso uma vez por semana, então eu vou usar isso. Uma chuquinha, né? Pra amarrar o cabelo, eu gosto dessa, que não quebra o cabelo e ajuda a dar um volume no coque. Grampo de cabelo e um spray pra finalizar, tá? Café não é necessário, é só porque eu tô tomando café mesmo. Então, gente, o objetivo aqui é fazer o cabelo em 5 minutos, tá? Então, eu vou colocar aqui o cronômetro pra gente conferir depois, mas antes de mais nada, eu queria falar pra vocês, se você lavou o cabelo, tá? O cabelo molhado, é mais fácil de fazer, tá? Porque pra fazer aquele coque bem esticado, assim, bem lisinho, tem que tá com o cabelo meio úmido, tá? Então, você pode dar uma olhada no cabelo também, se você quiser, ou passar qualquer coisa que deixe o seu cabelo mais úmido, mais fácil de trabalhar, tá? Vamos começar aqui, né? Vou colocar o cronômetro, valendo! Então, o óleo de coco, eu coloco um tanto assim e tem que esfregar bem, né? Pra derreter, porque aqui tá sempre o ar ligado, e a gente esfrega bem pra derreter ele, e passo no cabelo todo, tá? Principalmente nas pontas. Pode passar bastante, sem medo de ser feliz. Agora eu vou pegar a escova e vou pentear ele. Pra gente... Agora, gente, eu vou abaixar, meu filho tá aqui. Agora eu vou abaixar a cabeça e pentear pra baixo, assim, o cabelo. Acho que vocês não vão ver aí, mas... E eu tenho que passar um pouco de óleo de coco atrás aqui, tá? Calma, meu amor, a mamãe tá trabalhando agora. Aqui atrás também tem que ficar bem arrumado, tá, gente? Então, a gente vai passar bem aqui atrás do cabelo, o óleo de coco pra... Aí, antes de amarrar, a gente já dá uma alisada com essa outra escova aqui, ó, que ela vai fazer ficar mais perfeitinho, né, o cabelo. Agora a gente vai fazer um coque bem, né, o rabo de cavalo, assim, bem forte, que vai dar aquele lifting na cara da gente também, né? Aí, dá uma puxada assim, e agora a gente vai terminar de alisar aqui. Não ficou bem lisinho, tá? Vou puxar bem pra perto do coque, que a gente vai esconder essas partes aqui, ó. E atrás também. Olha só. Agora, a gente vai dar uma penteada boa aqui também, e fazendo o coquinho assim, ó. Vai ficar bem lisinho. Isso. E a gente vai colocar os grampinhos agora, né? Por causa do óleo de coco, o cabelo fica bem liso, gente. E aí, dá a impressão que você teve o maior trabalho, né? Mas, na verdade, não foi tudo isso, né, de trabalho que a gente teve aqui. Pra quem tem cabelo mais comprido, o coque vai ficar mais bonito, né? Vai ficar maior. E por último, a gente coloca, a gente passa aqui, ó. Passa aqui o spray. E dá uma última alisada aqui, ó. Que essa última alisada, gente, com o spray é que vai fazer o cabelo ficar... Opa, saiu aqui um pedacinho do meu cabelo. Tem que passar mais spray pra ficar... Cabelo curto é mais difícil, né, de fazer, eu acho, né? Cabelo comprido é mais fácil. Então, eu só vou dar... Aqui. E colocar mais um grampinho aqui, que tá escapando, meu. Prontinho, gente. Olha, eu achei que ficou bem perfeito. Eu tive tempo de dar uma boa ajeitada nele, né? Olha, essa escova, gente, é ótima. Essa daqui é da Revlon. Ela ajuda muito, assim, a arrumar aqui, né? Então, aqui vocês viram que foi quase cinco minutos pra arrumar o cabelo, né? Dá até pra fazer em quatro, mesmo, assim, correr bastante, assim, não foi super perfeccionista. Então, eu acho que tá bom, né, gente? Agora, vamos lá pra maquiar. Olha, gente, então, eu já coloquei a roupa porque, of course, né, claro que eu não vou me trocar na frente dentro das câmeras, mas não levou nem um minuto pra colocar a roupa e colocar os acessórios, tá? Então, assim, eu aconselho a sempre escolher roupas clássicas, não roupas estampadas, tá? Roupas lisas. De preferência branco, preto, preto com branco ou creme. Cores mais assim, que elas são mais sofisticadas já de cara, tá? Então, outra coisa que é pura sofisticação é pérola. Então, eu sempre, quando eu quero parecer mais sofisticada, eu coloco alguma coisa de pérola. E acessórios no mínimo, tá, gente? Um relógio, um anel e um brinco, tá? A joia. O segredo aqui na maquiagem, pra ser rápida, gente, é você escolher produtos multiuso, primeiro, primeira dica, é escolher produtos que, quando você tá com pressa, coisa que você sabe como funciona, como você aplica, que você tem facilidade de aplicar. Você vai pegar aquelas coisas do dia a dia mesmo que você gosta. Perigoso se você não sabe como fazer um delineado. Eu, com a canetinha, consigo fazer um delineado bem bom, tá? Agora, se você consegue fazer com gel, vai com gel, ou qualquer outro delineado, até com aquele stickers mesmo, que você coloca mais rápido, às vezes. O batom também é meio tricky, né? Principalmente batom líquido. Então, se você tem mais facilidade com outro tipo de batom, passa outro tipo de batom. Eu vou passar o batom líquido, vamos ver se vai dar certo. Porque eu também tenho mais facilidade, né? Todo mundo acha com batom de bala, né? Mas eu vou tentar o batom líquido, porque vermelho, mate, eu acho mais bonito, tá? Eu acho mais sofisticado. Então, vamos lá? Começar? Começando. Então, primeira coisa, gente, você vai pegar um produto pra passar no rosto, que seja multiuso. Então, eu vou passar um BB Cream, né? BB Cream, CC Cream, com filtro solar já, tá? Então, eu vou aplicar com o pincel, porque é como ele aplica mais fácil. Se for aplicado mais fácil com o dedo, você vai aplicar com o dedo, claro, né? Então, esse é um produto, gente, que não precisa nem de primer, né? Porque ele dá uma lisada na pele também. Eu adoro esse BB Cream da Missha. Eu já passo na base do olho também, pra fazer uma base depois, né? Tudo pra facilitar. Passo, puxo um pouquinho aqui pra não ficar marcado o pescoço. Pronto, olha. Espalhou super rápido. Foi menos de um minuto pra aplicar a base, né? Agora, a gente vai aplicar o corretivo também. Você vai escolher um corretivo que seja fácil pra você aplicar, pra você espalhar, né? Então, a gente vai fazer já aqui, é... Um pouquinho de contorno já com o corretivo, tá, gente? Pra ajudar, né? Facilitar aqui. Então, vamos lá. Uma base e um corretivo já faz uma diferença na vida de uma pessoa, né? Então, a gente vai aplicar um pó pra gente assentar aqui. E eu vou aplicar esse pó aqui na base do meu olho também, tá? E é onde fica mais oleoso durante o dia. Quando a gente aplicou o corretivo, basicamente, tá? Agora eu vou pegar um contorno, que vai ser contorno e bronzer, tá? A gente vai usar o mesmo pincel, tudo pra facilitar aqui. Então, uma cor bem básica, nada muito forte, porque também muita maquiagem não é sofisticada. Essa maquiagem é aquela maquiagem, assim, bem discreta, né, gente? Mas, vou pegar, fazer o contorno do nariz também, né? E, com esse mesmo bronzer, a gente vai fazer o côncavo aqui do olho, tá? Só pra dar uma aprofundada aqui no olhar. O iluminador, eu vou passar com o dedo um pouquinho do iluminador na minha pálpebra, tá? Não muito, assim, porque muito brilho também não é sofisticado, tá, gente? Então, a gente fica uma coisa bem discreta, assim, tá? Agora, a sobrancelha também. Ah, deixa eu aproveitar e já passar o iluminador, né? Nas outras partes do rosto, que eu quero passar. Esse, como eu falei, é um iluminador bem discreto. Vou passar um pouquinho aqui, abaixo da sobrancelha também, com o dedo, né? Bem rapidinho. A sobrancelha, gente, você vai pegar um lápis, né? O que for mais fácil pra você fazer também, pra preencher a sobrancelha, né? Eu não tenho, não tenho muito, não faço muita coisa, assim. Eu dou uma preenchidinha, uma penteadinha e tá bom. Isso é o que eu faço no dia a dia, né? Pra quem precisa daquela sobrancelha bem trabalhada, já é mais difícil. Mas, pra mim, isso aqui já tá ótimo. E agora, eu vou pra parte mais difícil, que é o delineador. Eu vou usar uma canetinha delineadora, que eu gosto, conheço. Então, eu começo fazendo o gatinho aqui primeiro, tá? Como a gente não vai fazer muita maquiagem, né? Nada de maquiagem no olho. A gente pode puxar um pouquinho mais o gatinho. Fica mais sofisticado. Pronto. Agora, o outro lado. Pronto. Olha, gente, eu já percebi que esse lado vai ficar um pouco mais grosso. Então, eu vou ter que botar lá no outro e arrumar. Acho que não. Ficou um pouquinho mais grosso aqui, ó. A gente só vai dar uma arrumada aqui. Ó, agora tá igual, ok? Agora, a gente vai passar o rímel também. Vou passar o rímel só na parte de cima, tá, gente? Embaixo, a gente não passa nada. Aqui no rímel, se você tiver tempo, você constrói camadas, né? A gente tá aqui com sete minutos, então, eu consigo ainda fazer umas camadinhas aqui, ó. No rímel, pra ficar um rímel com cílio bem volumoso. O blush, que a gente não tinha passado nem no blush, né? Também, você vai pegar aquele blush que é o mais discreto, né? Um rosinha ou um pêssego que nem esse que eu tô usando aqui. Pra ficar bem discreto, né? E por último, o batom, gente. Vamos lá passar o batom, que vai ser... Eu tenho dois minutos pra passar o batom. É pra ser mais que o suficiente. Temos uns segundos ainda. Esse passo, gente, não é todo mundo que precisa, mas eu preciso, né? Aqui eu tenho uns cabelos branquinhos aqui, que já tá passando da hora de eu fazer o retoque da minha raiz. Então, eu vou usar esses minutinhos pra corrigir isso, tá? Porque não é elegante, né? A gente sai com o cabelo assim por fazer a raiz. Um esprezinho. Stop. Gente, R$9,59, olha. Olha só. Eu acho que ficou boa, hein? O que vocês acharam aí? Deixa eu pegar um espelho mais. Ficou ótimo. Então, o segredo aqui, como eu falei pra vocês, é utilizar produtos que você sabe como trabalha, você sabe como aplicar. Então, vai ser rápido. Então, a gente gastou, né, 5 minutos pra fazer o cabelo e 10 minutos nessa make, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Das dicas. E deixa eu lá atender meu filho, que ele tá gritando. Vocês querem ver ele? Deixa eu pegar ele pra você. Oi! Oi! Tá brabo que a mamãe deixou ele lá na sala? Não tá mais brabo. Não tá mais brabo. O bom de criança é que eles se esquecem rápido, né? Então, é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo, tá? Não esquece de dar like, compartilhar a dica aí com as amigas. E me deixa nos comentários o que mais vocês querem ver aí pra eu poder fazer vídeo pra vocês, tá bom? Super beijo, fique com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Gá, 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 gá. Amor da mãe. Gá, gá. Gá, gá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto